Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês o comando para reversão de motor trifásico. Então eu vou estar fazendo aqui mais um vídeo com leitura e interpretação de diagrama, agora mostrando um comando para reversão de motor trifásico. Como já foi mostrado no vídeo anterior, todo o diagrama de comandos elétricos é dividido em duas partes, o circuito de carga, esse destacado em vermelho e o circuito de comandos. Então essa aqui é a parte de circuito, a parte de circuito é que vai comandar o motor, então vai fazer a parte de acionamento. No nosso caso, o nosso motor, voltando aqui no circuito de carga, ele vai ser ligado no sentido horário e depois a gente vai conseguir inverter isso para o sentido anti-horário, então vai acontecer a reversão descrição desse motor trifásico. Ele vai girar nos dois sentidos, ok? Para isso eu vou ter um ramal na parte de comando, essa parte pontilhada, que vai comandar o sentido horário, ok? Então esse ramal, esses dois ramais aqui vão comandar o sentido horário e esse outro ramal ele vai comandar o sentido anti-horário. Vocês podem ver aqui que eu tenho o botão S2 para o sentido anti-horário, o botão S1 para o sentido horário, ok? Até coloquei um desenho aqui, o S0 desliga, o S1 liga sentido horário e o S2 liga sentido anti-horário, ok? Se a gente for olhar nesse momento aqui no nosso comando elétrico, a parte de carga, corrente elétrica vai estar passando das três fases pelo fusível, ficando parado aqui no contator K1, ok? E ficando parado no contator K2, nos contatos abertos de carga. Se vocês deram uma olhada aqui na parte de carga, eu tenho entrando RST no K1 e tenho entrando R, aí eu tenho S lá no terceiro contato e T aqui no segundo contato. Então quando entra K1, entra RST no motor, quando entra K2 eu tenho RTS, então eu inverti uma fase. Quando eu faço a inversão de uma fase no motor trifásico, eu tenho a inversão do sentido de rotação, ok? Já aqui na parte de comando, passando pelo fusível, a corrente elétrica passa pelo fusível, passa pelo contato que é normalmente fechado de F2, ok? Que é o nosso relé térmico, vai estar fazendo a proteção lá do nosso motor. Vai estar passando pelo contato normalmente fechado de S0, que é o botão que desliga, então a gente usa o contato normalmente fechado. Ele vai ficar aqui nesses quatro contatos abertos esperando condição. Um contato de S1, um contato de K1, um contato de S2 e um contato de K2. Então desse ramal aqui, pessoal, que sai da saída de 96 de F2, ele passa por dois contatos normalmente fechados, um de K1 e um de K2 e eles ligam a lâmpada L0, ok? Essa lâmpada vai estar indicando que o meu motor está desligado, ok? O ramal que saindo da fase S vai estar fazendo a conexão lá, tanto dos LEDs quanto dos contatores, então vão ficar esperando condição. Então nesse momento o que eu tenho? Eu tenho o meu motor desligado, K1 e K2 estão abertos, pode ver aqui pelos contatos de carga e o LED que indica o motor desligado, ele está acionado aqui de vermelho, ok? Eu tenho aqui, pessoal, o botão S1, ok? Um contato normalmente aberto de S1 e lá no ramal do sentido anti-horário, eu também tenho um contato de S1 só que normalmente fechado, ok? Isso aqui vai garantir uma proteção, ok? Porque esse contato fechado de S1 no ramal anti-horário, vocês podem ver que eu tenho um contato fechado de S2 no ramal do sentido horário. Isso garante que quando eu aperto o botão S1, esse contato aqui ele vai abrir, impedindo que K1 e K2 funcionem ao mesmo tempo, eles não podem funcionar ao mesmo tempo, se vocês olharem aqui e eles funcionarem ao mesmo tempo, vocês vão ver que vai ter um curto-circuito, isso não pode acontecer. Então a gente faz uma proteção usando um contato de S1 normalmente fechado no ramal anti-horário e vice-versa, eu uso um contato normalmente fechado de S2 no ramal horário. Isso também vai garantir que eu possa fazer a inversão de sentido horário para anti-horário sem precisar desligar o meu circuito, ok? Eu consigo fazer isso apertando S1 e S2 a qualquer momento. Então a gente tem que ficar de olho nesses dois contatos aqui, porque eles vão ser o primeiro a serem trocados nesse momento. Quando eu aperto o botão S1, veja o que acontece. Esse contato S1 se fecha, então eu permito que a corrente elétrica desça esse ramal. Ao mesmo tempo, esse contato S1, que era normalmente fechado, ele vai abrir impedindo que qualquer corrente elétrica chegue até K2, ok? Isso é o primeiro instante. No segundo instante, olha o que acontece. Eu tenho aqui o fechamento de K1, porque a corrente elétrica chegou aqui em K1. Tenho esse ramal aqui, que ele vai ligar o LED L1, que está indicando o meu motor girando no sentido horário. Tem a seta aqui indicando o sentido horário. Também vou ter o fechamento desse contato que era aberto de K1, que ele faz o selo, ele faz uma passagem alternativa para a corrente elétrica, porque esse botão S1 é pulsante, ok? Então quando eu retiro o dedo S1, ele volta para a posição inicial. Então o que vai garantir que o meu motor fique ligado é esse contato de selo de K1, ok? Ao mesmo tempo, o contato que era normalmente fechado de K1, que estava dando condição para a lâmpada L0 ficar ligada, agora ele está aberto. Então ele impede que a lâmpada L0 fique ligada, ok? Então ele desliga a lâmpada L0 e agora a lâmpada L1 está ligada, o meu contator K1 está ligado e o meu motor está girando no sentido horário. Então as trocas que aconteceram aqui, no primeiro instante foi S1, né? Eu fechei S1, abri esse contato aqui e agora aconteceu o fechamento do contator K1, fechou o contato que era normalmente aberto de K1 fechando o selo, abriu o contato normalmente fechado de K1, impedindo a passagem de corrente elétrica para a lâmpada. No próximo momento agora, eu posso fazer a minha reversão do sentido de rotação, bastando aí que eu aperte o botão S2. Quando eu apertar o botão S2, o contator K1 sai automaticamente devido a esse contato S2 que está aqui normalmente fechado. Então quando eu aperto esse aqui, esse contato normalmente aberto S2, ele vai fechar. Se vocês repararam, também tomei o cuidado de deixar um contato normalmente fechado de K2 no ramal de K1 e um normalmente fechado de K1 no K2. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer o intertravamento mecânico, ok? No momento que o K1 está dentro, esse contato que é normalmente fechado, ele vai se abrir. Então também eu coloco mais uma proteção para que K1 e K2 não sejam ligados ao mesmo tempo. Então esse contato fechado de K1 na linha de K2 e o contato fechado de K2 na linha de K1 fazem o que a gente chama de intertravamento magnético. Então impede que dois contatores fiquem ligados ao mesmo tempo. Vamos ver as trocas que vão acontecer no momento que eu apertar S2. Apertando S2 vou ter o fechamento aqui do S2 e ao mesmo tempo a abertura do S2. Então eu vou fazer com que K1 e L1 saiam, ok? E aí eu vou permitir que a corrente elétrica chegue até K2, ok? No mesmo momento vai acontecer as trocas. K2, esse contato fechado de K2 vai fechar, fazendo novamente um contato de selo, só que agora um contato de selo para K2, ok? Também vou ter aqui a abertura desse contato que era normalmente fechado de K2 impedindo que minha lâmpada do estado desligado fique ligada, ok? E vou ter também uma linha aqui na lâmpada L2 que indica para mim o sentido anti-horário. Se vocês olharem aqui na parte de carga do nosso diagrama, houve o fechamento de K2. Nesse momento está chegando no nosso motor RTS. E é, se vocês podem acompanhar a linha aí, estou chegando RTS invertendo as fases, o que dá a garantia da reversão do nosso motor trifásico, ok? Então K2 aqui, ele está fechado, ok? E aí aconteceu todas essas inversões. E por último, pessoal, quando eu quero desligar o meu sistema, basta que eu aperte aí o botão S0. Ele vai abrir tudo que está aqui para baixo, vai tirar o contator K1 e K2 que estiverem ligados, caso esteja no sentido horário ou no sentido anti-horário, e retira os selos. Então retirando os contatos de selo, o meu comando volta para o estado inicial, e aí K1 e K2 estando fora, vou ter esses dois contatos de K1 e K2 que vão ser normalmente fechados, e a minha lâmpada de estado desligado do motor, ela vai acionar aí, indicando que o meu motor está desligado. Então, todas essas trocas aconteceram. Os pontos mais importantes, contato de selo, que já foi explicado no primeiro vídeo, eu expliquei novamente. Agora eu tenho o intertravamento magnético, o contato normalmente fechado de um contator na linha de outro contator, impedindo que os dois contatores fiquem ligados ao mesmo tempo. E aí eu também tenho esse intertravamento usando os botões, quando eu coloco um contato normalmente fechado de um botão na linha de outro botão. Isso permite com que eu consiga fazer o aperto dos botões em qualquer momento. Eu não preciso desligar o sistema para que eu aperte S1 ou S2, fazendo com que o meu comando fique de uma maneira automática, passando direto de S1 para S2, invertendo o sentido de rotação a qualquer momento. Pessoal, espero que tenha ficado claro aí a explicação desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.